E aí guys, bom? Hoje eu vim falar de uma comunidade extremamente tóxica, onde eu presenciei muita merda acontecendo nessa comunidade. Ok, pra começar eu estava de boa assistindo um vídeo do Gabi, onde ele fala sobre a youtuber Lisa Game Roblox. Só que, pra quem não sabe, é uma youtuber de Roblox bem tóxica, que faz a expose de falsos de youtubers grandes só pra chamar atenção. Além de ser o conteúdo ser bem... é... como eu posso dizer... bem paia. Que merda, hein? Agora que você já tá ligado em quem eu tô falando, vou continuar contando sobre o que aconteceu. Assim, depois de eu ter assistido o vídeo dele, o BS9, o canal dele vai estar na descrição, teve uma ideia de a gente trollar o Discord da Lisa falando em português. E você já sabe que vai acontecer muita merda com isso. No Summer da Lisa, a gente começou a falar um monte de coisa em português, até cantar Super Idol. Então, do nada, uma DM e um staff entram e começam a humilhar a nossa língua. Falando, ah, monkey language. Significa, ah, linguagem de macaco. Nessa hora eu fiquei muito bravo, porque todo dia eu vejo esses gringos falando que brasileiros são macacos. Nessa hora eu comecei a discutir com os gringos. Então, ela manda essa mensagem. Não, mano, essa mensagem foi de fuder. Chama a gente de macaco e ainda escravo, mano. Esses kids acham que o Brasil é só mato e Rio de Janeiro. Aí eu xinguei eles. Ela responde com um vai se fuder, volta pra sua cabana. Então, ela banei a gente do Discord deles. E também tenho que avisar que não foi só uma pessoa falando mal da gente. Eram várias. Então, naquela hora eu fiquei muito puto. Então, eu decidi raidar essa bosta de uma vez sem pensar duas vezes. A visão geral na comunidade do canal e no Discord. Então, depois de algumas horas, eles viram que tinha muito BR entrando pra raidar. Foi uns 700 BR atacando. Então, eles mandaram essa mensagem. Sim, eles agora estão com medo da consequência dos atos deles. Mano, que saco. Da gente não parou. Até que eles mandam um pedido de desculpa, entre aspas. Porque se você viu qualquer vídeo sobre a Alisa, ele sempre me pede desculpa, mas continua sendo tóxicos, racistas e feministas. Porque pelo tempo que eu fiquei no server, dá pra se sentir muito desconfortável. É muito palavrão. É muita discriminação e desrespeito. Então, no final de tudo, eles já ficaram ligados no que acontece se ginga BR de novo. Mas termina é que os gringos têm medo dos BR na vida real e se escondem atrás da internet. Aproveitando disso e discriminando qualquer BR que vem na frente. E a comunidade da Alisa não é diferente. Acho que agora quem não sabia sobre os gringos sendo racistas, agora já sabe. Então, tome cuidado quando for andar na internet de novo. Não seja rebaixado por esses mimados. Um recado final é que não vai lá raidar. Não vai valer a pena. Eles vão continuar sendo assim. Então, que isso seja um problema deles. Porque um dia eles vão se ferrar e quem vai sair ganhando é a gente. Muito do vídeo só foi avisar vocês sobre os gringos. E assim, eu já vou deixando o vídeo por aqui. Deixa aquele like gostoso e se inscreve se não for inscrito. Então, te vejo no próximo vídeo. Falou!